Está no ar o pânico na TV, vai começar o pânico na TV, está no ar o pânico na TV Bonitinho, se bonitinho, eu vou se não ver com esse sódio inédito, filho de Wayne Wayne House Heeeey, heeeey, heeeey They tried to make me go to rehab, but I said no, no, no Yeah, I've been laughing where I come Oi, minha mulher chachinha, meu Deus do céu, eu sou tão bonita, adorei você E você, menina, dá onde você vieram, são super-heróis, estamos protegidos agora Os super-heróis aqui Filho da Anne, você está sem dente, o que está acontecendo? Você está tão nervoso? Mulher chachinha, eu adorei seu modelista, eu vou querer fazer um igual para mim Ai, vai lá, Maricinho, oi Foi ela que fez seu cabelo? Foi Mas você está muito linda Ai, vai lá, Maricinho, o que você viu minha mãe? Eu tô trabalhando, meu Deus! Olha pra mim! Eu tô trazendo a mão, meu Deus! E aí, Amanda, que é isso? Tô pequena a tua! Devei tudo com os camaradas embora, tá ligado? E vai ficar ruim a tua se não pagar resgate pra mim. Vai pagar ou não vai, mano? Vai pagar o resgate ou não vai? Calma! Calma! Socorro! 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 Viva ele! Viva, viva!